ai galera vou estar ensinando vocês aqui a como adicionar foto no orkut a pedido de uma amiga minha pelo msn é muito simples né mas nem todo mundo sabe primeiro você faz login aqui no seu orkut e peça para entrar em álbum depois você clica aqui nesse nomezinho aqui ó criar álbum um novo álbum aqui você pode inserir o nome qual nome você quiser em cima a descrição do que você acha do álbum pronto ai você clica aqui adicionar fotos você pode adicionar qualquer foto aqui ó já adicionei um antes para não carregar aqui você pode mudar para só amigos que você escolher ou todos públicos então eu vou botar o que eu escolhi né e aqui você espera carregar quando carregar vai tá vai ficar normal aqui vou escolher quem foi que quem eu quero que veja o álbum só esse grupo aqui mesmo que eu tenho aqui é aqui agora só concluir concluindo aqui pronto já que o álbum pronto aí só já tá criado aí é aí vai baixa aqui mil robot mil ponto com dúvidas e qualquer outra coisa aí né dá um saque aí no meu blog né aqui ó baixa aqui mil robot mil ponto com é isso aí galera valeu é isso aí